É babado, gata. É mulher, babado. É babado, a neca tá babada. Ó, desacuentado, muito tempo, dizem, não sei te dizer, tá? Antigamente, em Guarulhos, toda semana tinha um morto. Toda semana aparecia dois, três difuntos matados, de papapum. Agora temos regras em Guarulhos. Ninguém pode matar mais sem autorização. Nem os anitórios. Uns tempo atrás, entraram dentro de um ilê, desacuentaram vários, deram várias papapumzadas no orido, um okósma. Descobriram que o okósma tava acuentando uma mapô de um okó que tá no ilê, que tá atrás do ilê, menina, que tá atrás do ilê. Aí o okó mandou desacuentar o okó. E a mapô, querida, sumiu. Ah, mulher, tem gente que pede pra morrer, gente. Tem gente que pede pra morrer. Tem gente que brinca com a sorte. O okósma, também, acuentou uma mapô. O okósma, lá de dentro do ilê, tinha uma mapôzinha aqui fora. E a mapô fazia várias visitas íntimas. Então, na moral, ela só deveria ter relacionamento com ele. E o okó saltava e tudo. Pra mapô, não faltava nada pra mapô aqui fora. Vida de rainha. Só que o okó tava atrás do ilê, né? Tava atrás do ilê, menina. Tava atrás do ilê. A mapô achou que podia se fazer de doida. A mapô pegou o gogô. Ih, a gogô, querida, gogô. Mapô pegou o gogô. E o okó dentro do ilê não acuentava ninguém. Só acuentava a mapô. Mapô pegou o gogô. Isso saiu em alguns veículos aí. Pois ele desacuentou a mapô. Lá dentro mesmo. É. Passou o gogô pra ele. Ha, 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 ha. Chocotou, beruló, beruló, totofuno. Por que que se mete com essas coisas, né? Por que que se mete com essas coisas? Você, do momento que você se mete com essas coisas, amiga, você tem que ser regrada. Tem que ter regras, gata. Aí você vai, o bofe achando que você só tá saindo com ele e te mantendo aqui fora de tudo. Aí quando vai ver, você passa o gogô com o bofe bem na cadeia. Pois ele matou ela lá dentro. Lá dentro. Ele já tava ali, com certeza não ia sair nunca mais. Porque aquelas coisas pesadas, sabe? Um outro episódio, que a gente, às vezes, a gente fala assim, ah, quem fala demais não faz. Quem fala não faz. A gente tem mania de falar isso, né? Uma vez, isso aqui é fato verídico, vocês podem constatar aí no Google, tá? É... Às vezes eu tava lá naquela casa do Sr. Miguel, não sei se vocês lembram daquela casa do Sr. Miguel, que eu era lama, querida. Pó, poeira, guete, cleps, uzete. Tava lá naquela casa. E eu tava na sacada, eu tô ouvindo um bofe falar, hoje eu vou sair, não tô nem aí, tô na sede de sentar o dedo. E eu falei, ai, mais um querendo se aparecer. Tô na sede de fazer, tô na sede de acontecer, porque é biriribararã. E eu falei, ah, mais um palhaço querendo se aparecer. Pensei comigo. Amiga, esse Ocó foi num açougue próximo da região aqui, que quem tomava conta do açougue? Ah, mulher, maquiagem delas, que elas me deram, eu acho, pô, né? Cheguei aqui. Esse Ocó, na mesma hora, eu não sabia, esse Ocó foi lá e aprontou. Só que tava eu na televisão, eu não sabia nada, daqui a pouco eu ligo no Jornal Nacional, tô vendo. Barulhos, não sei aonde, um assaltante foi assaltar o açougue, matou dois policial, roubou o açougue e foi preso. Era ele. Ele tinha acabado de falar que tava com sangue no Zó que queria matar alguém, foi chegar no açougue e tinha policial lá, paisana, ele matou os dois policial, roubou o açougue e foi preso na esquina. Tá preso até hoje. Tá preso até hoje. Tá preso até hoje. E é intocável, viu, gata? Dizem as más línguas que quem, não sei se isso é verdade, tá, gente? Que quem diz a Coenda Liban, que vai pro Ilê, tem vida de rei. Dizem as más línguas, não sei se isso é verdade. Antigamente, dentro de presídio, eu nunca fui presa no Brasil, tá, gente? Mas eu tenho, eu já tive amigas presas e tal. Antigamente, dentro de presídio, eles não podiam beber água, a gente, eles não bebiam água no mesmo copo que a gente. Tinha uma certa disciplina lá dentro. Diz que hoje em dia já não é mais assim, tá? Diz que hoje em dia as coisas pro lado da Travigir tá bem melhor. Dentro do Ilê Chocotô, eu quero nem subir também não. Bate não. Bate na madeira! Bate na madeira! Vamos bater na madeira. Então, querida, é só uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Não duvide de ninguém. Não desacredite de ninguém. Entendeu? Porque a gente não sabe com quem a gente tá lidando. Só quando realmente o ser humano quer mostrar quem ele é, ele bota a cara. ele tem coragem de botar a cara no, a cara pra jogo. Eu não vou conseguir fazer isso assim, tem que ser aqui. Uma outra observação pra você aí, que não sabe de nada da vida, você chega dentro do Ilê? É cada boia, amiga. Te digo pela Itália, vai carniça presa? Vai, vai muita carniça presa. Mas vai cada pedacinho de mau caminho, viado. Os mavambos geralmente, os fetisco mavambos são os mais papá. Chega até me, ó. Chega até me da saliva. É por isso que eu agradeço muito a Deus, meu Deus, minha Nossa Senhora da Aparecida. Obrigada por eu ter conseguido sobreviver por eu estar viva hoje, por eu estar longe dessas pessoas, por eu estar longe dessas pessoas, por minha vida hoje ser tão diferente. Vocês falam, olha, a vela chega até ficar mais forte. Vocês falam pra mim que os vídeos do passado, meu, era diferente. A minha voz é diferente, a minha cabeça, o meu jeito. Eu era mais pesada naquela época, porque eu convivia no meio de pessoas que vocês não tinham ideia. Eu era obrigada. Era o submundo. A travesti geralmente vive no submundo, gente. Não é culpa da travesti. É culpa da sociedade que nos empurra pro submundo. Pro mundo da prostituição. É. A falta de espaço, a falta de oportunidade. Principalmente na minha época. Hoje existem as coisas mais camufladas, né? Na minha época não era como hoje. Era completamente diferente, cara. É babarado, querido. A vida da travesti, acaba que a travesti é empurrada pra esse mundo, sabia? Por falta de opção, por falta de oportunidade, principalmente na minha época. Por isso que eu agradeço todos os dias. Não é clichê. Agradeço todos os dias pela minha vida. Agradeço os pizzas, curtidas. Eu agradeço tudo que vocês fazem por mim. Eu vou ser sempre muito grata a cada um de vocês. Vocês mudaram a minha vida pra melhor. Por isso que eu acho que muitas das vezes eu acho que eu não estaria viva se não fosse vocês, sabia? Não estaria. Não estaria viva. Sabe por quê? Porque eu era muito louca, gente. Eu sempre fui muito louca. Coisa que hoje, com 46 anos, a gente para pra pensar. Meu Deus, que quanta coisa eu já fiz. Como assim? Gente, eu queria ir pro Rio de Janeiro. Eu ia pra autoestrada, eu pedi carona. Quando eu queria viajar, era autoestrada. Eu ia pra adulta, botava uma mochilinha nas costas, via bem vagabundinha. Ia fazendo os caminhoneiros, parava nos postos, fazia atendimento. Ia fazer carinha e chegava no Rio de Janeiro. Eu era muito doida. Eu era. Eu era muito doida. Mas é uma coisa. Hoje em dia, eu não faria metade das coisas que eu já fiz. Graças a Deus. Deus foi muito maravilhoso comigo. Nunca precisei cofar ninguém. Nunca precisei desaguentar ninguém. Já vivenciei coisas assim que eu falo. Meu Deus. E é isso. Gente, qual batom que eu passo? Esse horroroso aqui, daquelas... Das Kardashian, que é horrível. É horrível. Ou esse aqui, que é pior ainda. Não sei. Eu comprei batom, ainda não chegou. Comprei na Shebe. Eu tô sem dinheiro. Tudo é cheio agora. Shebe é mais barato. Tudo é cheio. Garota é cheio. A Shebe daqui a pouco tem que me patrocinar, hein, Shebe. Shebe, 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 shebe. Shebe, 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 shebe. Eu vou decidir fazer algo de diferente. Eu preciso ficar na minha casa, na minha vizinha. Eu vou me fazer um drink. Eu vou te fazer um maravilhoso da Europa. Eu vou te fazer. 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 Eu vou te fazer.